Você acabou de fazer uma tatuagem e a primeira coisa que o povo diz é que não pode comer chocolate, não pode comer carne de porco e nem fritura. Olha, não existe nenhuma evidência concreta que mostre uma relação entre a alimentação e a formação de quelóides, que são aquelas cicatrizes exageradas, elevadas na pele. Só se você tiver alergia a algum alimento, aí é bom não comer esse alimento para evitar de poçar a pele e aí interferir com a cicatrização. A dica vale para qualquer processo de cicatrização. Mantenha uma alimentação equilibrada dentro daquilo que você já está acostumada ou acostumado a comer no dia a dia. Em relação ao plástico filme, que é enrolado em volta do desenho, o melhor a fazer é trocá-lo algumas vezes ao dia e alternar períodos com e sem ele, sem o plástico. O tatuador é quem vai poder te dar a orientação correta a respeito do plástico. Já no que diz respeito à higiene, aí não tem segredo nenhum. É só lavar com água e sabão e secar bem, não esfregue a toalha, vai seca batendo a toalha contra a tatuagem. Protetor solar e o uso de um gel hidratante também são indicados para evitar que a tatuagem tenha sua cor alterada muito rapidamente. A cicatrização completa geralmente acontece em até quatro semanas, mas pode demorar um pouquinho mais ou um pouco menos. Se a pele apresentar alguma alteração estranha depois de você ter feito a tatuagem, aí precisa procurar um dermatologista.